Hello, hello, baby! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil Mod Rage. Vamos jogar com o nosso querido Wesker. Mano, vocês sabem que o cara não gosta de ficar na geladeira, cara. E a gente fez uma mudança. Eu não estou utilizando mais 12, rapaziada. Estou utilizando uma sniper, um fuzil. Na verdade, chama do que quiser, né? Uma arma com mira. Vambora desse jeito mesmo. Missão principal, vamos adentrar na terceira fase na dificuldade difícil, meus queridos. É isso mesmo, o bagulho vai pegar fogo aí, vamos embora, sem muita enrolação, tá? Lembrando que eu ainda estou com a garganta meio zoado. Pode ser que eu acabe dando umas pequenas tossas. Ih, rapaz, essa fase aqui eu não sou muito fã, não. Tá, estamos de boa porque o Wesker, vocês estão ligados, né? O cara é brabo, né? O cara é brabo. Ó, porra, aí é foda. Mas papai gostou, porra. Um tirinho está deitando os caras e está nice demais, pô. Aí estamos tranquilos, estamos felizes demais. Mas eu tenho que lembrar de pegar os baús na fase, tá? Pra não dar aquela merda. Toma, toma. Red shot, vem. Vem tranquilo. Vem tranquilo que vocês estão ligados com o Wesker é desse jeito, velho. O cara não... Ah, mano, aí é foda também, né? Opa, opa, opa. Deixa eu aproveitar aqui. Ah, não, mano. Esse cara está muito rápido, porra. Ah, porra, mas o cara nem está com velocidade, mano. O cara está correndo mais rápido que o Sonic. Aí é foda, velho. Pega essa Python. Lembrando que eu troquei a Python também, tá? Agora ela está no nível 28. A bichinha deve estar dando um dano cabreiro, velho. Vamos testar aqui nesse cabo aqui. Nossa, ela ainda está com dano elétrico, tá? Na verdade, ela veio junto com dano elétrico. Foi a Python que a gente pegou na última fase, tá? Opa. Opa. Double kill. Calma aí que eu tenho que tomar cuidado que esses Hunter é foda, velho. Esses Hunter aqui é osso. Você está ligado que Hunter, velho. Hunter de qualquer jogo do Resident Evil é osso demais. Tá, acho que eu vi um baú aqui, hein? Cadê o baú, mano? Podia jogar. Ah, mano, olha o cara me seguindo aqui. Tá, aquele ali é problema. Todo personagem que tem esse pezinho aí de velocidade é problema, que vocês são ligados, né? Isso aí. O cara corre muito rápido, mano. O cara corre muito rápido. Ah, cala a boca. Mano, aí eu errei o tiro que eu sei, hein? Vou te matar logo esse cara porque eu estou vendo um Hunter vindo ali e não é legal, cara. Vai ter uma galera aqui. Toma. Deita aí e relaxa. Ah, tem dois baús ali no meio, velho. Vou ter que tomar cuidado. Tem umas perebas aqui também. Cablau. Cara, tomara que venha coisa boa nesse baú que nós estamos precisando daquela moral, hein? Tá, isso não é legal, não. Cara, estou tendo um azar nessa versão de PC, cara. No Switch vem tanta coisa legal que está vindo só merda. Olha isso, mano. Essa arma eu posso utilizar em outro personagem mais para frente, né? Talvez eu utilize na Jill, não sei. Qual é o personagem que tem habilidade boa com submetralhadora. Vem cá. Tchablau. 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 Tá, deixa eu só tomar cuidado. Na verdade, eu já devia estar pensando em pegar munição, tá? Aqui, o bagulho vai começar a azedar. Deixa eu já aproveitar e pegar esse baú aqui. Vai que vem muniçãozinha de sniper. De sniper não, de magna. Uh, papai gosta demais. Cadê? Deixa eu ver. Nossa, eu esqueci de tirar o celular daqui, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, rapaziada. Eu vou pausar aqui e vou tirar o som do celular. Já volto. Pronto, estamos de volta, meus queridos. Cara, eu esqueci de tirar. Eu nunca esqueço. Acho que é a primeira vez que isso acontece em vídeo, inclusive. Porém, ok, né? Acontece. Tá, deixa eu só ver ali. Tem mais aquele baú para pegar. Cara, eu queria muito uma magna, hein? Pô, uma magnozinha daquela, douradinha. Nice demais. Tchablau? Tchablau que é desse jeito. Cara, eu vou meter um pouquinho de sniper no cara que eu peguei essa arma para a gente brincar um pouco, né? Tchablau, tchablau, tchablau. O bom é que ela dá vários tiros, né? Apesar que eu gosto mais da Muramassa, cara. Nossa, Muramassa. Pensa numa sniperzinha deliciosa, velho. É a Muramassa, velho. Aquela lá é uma sniperzinha dos irmãos, velho. Deixa eu ver o que tá vivo aqui. O que tá aí? Ah, tem aquele... Aquela pereba. Vou aproveitar então essa pereba, rapaziada. E vamos já ir dando um grau aqui e pegar esse baú aqui. Vamos ver se vem coisa boa aqui. É, legal, dano. Eu não sei que nível é esse dano, mas... O dano é sempre bem-vindo. Se for o 3, já tá valendo. Faltou no dano 2 mesmo. Deixa eu só ver onde tem mais baú. Já quero pegar já para a gente pegar um pouco de munição. Mano, a primeira hora que eu fico perdido nessa fase aqui, foda hardmente, velho. Tá, foda-se. Tô cansado já de procurar. Achei que ia pegar ali bem no... Nossa, tem 3 ainda. Perigosíssimo, velho. Tá, pegamos um aqui. Tchablau. Deixa eu ver. O mal dessa fase aqui é que tem muito bicho, tá ligado? É bicho pra caralho. E é hunter pra caralho, velho. Esse que é o pior. É o pior tipo de bicho que tem, na real. Só não é pior que o Mayday, cara. Nossa, o Mayday, pelo amor de Deus, cara. Aquele bicho é outro nível, velho. A gente tá falando de outro nível. Ó a facada rapidona, velho. Caralho, o cara até que fugiu de medo. Tô cagado de medo. Calma aí. Ah, tá ali as caixas, pô. Tô ficando é louco já. Tem uma galera ali embaixo. Os caras tão fazendo a rebelião ali, velho. Aproveita aí pegar essa caixa aqui, então. Ah, munição de fuzil, pô. Já vale a pena. Vou começar a gastar, inclusive. Cadê os carinhos? Tá, eu vou começar a explodir essas perebas aqui. Porque senão eu vou passar por cima delas. E aí vocês já estão ligados a merda que vai dar, né? Calma. Tchablau. Porra, aí é foda. Aí tá tirando o fio do fio. Cara, eu ainda não tô acostumado muito com isso que é analógico mole, tá ligado? Ah, calma aí. Calma aí. Vem cá, meu querido. Vem cá, meu querido. Foi já. Tranquilo. Calma aí, hunterzinho. Calma aí, rapaziada. Vou dar uma tosse aqui. É, ainda não tem como fugir 100% ainda, tá, rapaziada? De vez em quando eu vou dar umas tossezinhas aí. Mas já tá bem melhor do que o outro vídeo do Silent Hill, onde eu começava a falar e começava a ficar rouco no meio do vídeo. Pelo menos tem que postar, né? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Quase que dá ruim. Ufa, aí vai dar ruim. Acelera aí, velho. Nossa, tem que dar uma alugada na hora de falar. Eu desesperei. Eu falei, cara, esse hunter vai me pegar de jeito aqui, velho. E vai botar pra arrombar daquele jeito. Opa, opa. 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 Calma aí. Vem cá, meu querido. Tá, tamo quase terminando aqui essa fase. Tá até aqui de boa, pô. Mas mais pra frente, cara, lá no Muito Difícil, essa fase vai ficar insana, tá, rapaziada? As fases que ficam muito insanas no Muito Difícil. Tem uma específica que eu lembro que é daquela parte da luta com o Simons, o Resident Evil 6. Tem uma parte que você não pode reaparecer. Nossa, é insana aquela parte. Aquela parte lá eu demorei pacas pra conseguir. Deixa eu matar esse tiozinho aqui. Deixa eu matar esse tiozinho aqui. Já vira aqui que o cara tá vindo aqui. Eu tô ligado. Tá, calma aí que esses caras vão virar pereba ainda. Caralho, pereba tá pra arcureira, hein, meu querido? Chablau. 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 Calma aí. Vem cá, meu querido. Caralho, aí eu tô atirando o fino do fino. Aí eu tô atirando o fino do fino, pô. Aí eu tô atirando pra caralho. Aí foi. Subimos. Isso aí, meus queridos. É assim, como eu sempre falo, cara. Deu missão pro Wester? Resolvido. O cara completa sem nem pestanejar, velho. Então é isso aí, rapaziada. Cinco medalhazinhas pra conta de novo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar aquele gostei. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva-se no canal ainda sendo inscrito, curiosidade. Então é isso. Vou ficando aqui. Um grande abraço. Fui, meus queridos.